Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia nessa madrugada e o senhor tocou o meu coração para trazer a vocês uma palavra muito importante que vai ser capaz de transformar os rumos da sua vida se você colocá-la em prática a partir de hoje e mais uma coisa, fique comigo até o final desta oração porque o senhor vai responder ao seu clamor, ele vai te ouvir e vai te dizer o que ele espera de você, amém? Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, você não está aqui por acaso, se o senhor te trouxe até esse vídeo, é porque ele te conhece, ele sabe as coisas que estão acontecendo na sua vida e ele quer te dizer algo importante, por isso preste muita atenção em cada palavra que eu vou trazer aqui a você e receba com muita humildade, com muita fé, porque não sou eu que está falando, mas é o próprio senhor através da sua palavra. Eu sou apenas um instrumento que ele usa para chegar até você hoje. E se você está entrando aqui pela primeira vez no meu canal, saiba que você não está sozinho, existem milhares de irmãos e irmãs em Cristo que vão orar comigo e com você a partir de hoje, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho e tudo que você precisar hoje. São pessoas de todos os cantos do Brasil e de vários países que têm dedicado uma parte do seu dia para se unir comigo nessa grande corrente espiritual. Então, eu te convido para fazer parte da nossa família todos os dias, às cinco horas da manhã, às duas e meia da tarde e às seis horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você, tá bom? Então, se inscreva aqui no meu canal, são três passos muito fáceis, mas que vão te ajudar a se aproximar do senhor cada vez mais. Primeiro, é só você clicar nesse botãozinho que está aqui embaixo do vídeo, inscrever-se e depois clique no sininho que vai aparecer e selecione a opção todas, tá bom? Assim a oração vai chegar diretamente no seu celular onde quer que você esteja e eu quero desde já agradecer a todos vocês que fazem parte da área de membros aqui do canal, vocês estão transformando a vida de milhares de crianças carentes, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas e tudo isso por um pequeno valor e se você deseja também fazer parte dessa área de membros, é só você olhar bem aqui embaixo do vídeo, do lado do botão inscrever-se, tem um botãozinho chamado seja membro, depois você clica aí pra você saber mais e eu vou ficar muito feliz de poder caminhar junto com você, fazendo a diferença na vida das pessoas, glória a Deus. Irmãos, pra nós começarmos o momento de hoje, eu quero ler com você um trecho do capítulo seis da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que nos traz um ensinamento muito importante que nos mostra como nós devemos viver a nossa vida. Olha só o que está escrito. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Irmãos, nós temos vivido numa sociedade complicada, essa sociedade que foca tanto no prazer individual, muitas vezes normaliza tanto o pecado que ela ignora os valores deixados por Jesus e aí as pessoas vão se afundando cada vez mais no pecado, elas não buscam a Deus e quando elas caem em si, elas já estão presas em armadilhas que Satanás preparou, elas já estão totalmente frias na fé, elas acabam colhendo as consequências dos seus atos e se nós não vigiarmos, nós também podemos cair nesses pecados e eu sei que é muito fácil e se nós não vigiarmos, nós também podemos ser enganados, iludidos por este mundo, podemos nos afastar da presença do senhor. Nós muitas vezes podemos contar aquelas mentirinhas somente pra evitar conflitos ou para tornar as situações mais confortáveis para nós. Nós podemos muitas vezes inventar ou alimentar fofocas que parecem inofensivas sobre alguém só para nos aproximarmos das pessoas ou então podemos humilhar ou ofender o nosso próximo com brincadeirinhas só para sermos o centro das atenções de um pequeno grupo. Enfim, irmãos, não importa o que a gente faça, a Bíblia nos ensina que cada atitude tem uma consequência, sejam elas boas ou ruins. Eu não estou dizendo aqui que se você contar uma mentira, aquilo já vai causar um grande estrago na sua vida, não é assim que funciona, mas existem casos que apenas uma mentira já é suficiente sim para arruinar a sua vida, da sua família, então cada caso é um caso e o que eu quero dizer é que nós devemos tomar cuidado com as pequenas coisinhas da nossa vida. A Bíblia diz que são as pequenas raposas que estragam a vinha, ou seja, são as pequenas coisas que a gente muitas vezes passa despercebido, acha que não tem nada de mais, que podem aos poucos ir destruindo a nossa vida e nos esfriando da fé. Por exemplo, existem muitas coisas que não são pecado, mas que elas não convém para o cristão, para aquele que quer andar com Jesus. Tem pessoas que ficam ouvindo músicas seculares e até mesmo com mensagens boas, com letras positivas, mas se a pessoa não vigiar, aquilo tudo vai esfriando a pessoa na fé. Por fim, ela já não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, então nós devemos tomar cuidado com essas coisas que não são pecado, mas que muitas vezes não convém para nós. E se você é aquela pessoa que deseja andar com Jesus, deseja fazer a vontade dele, faz o seguinte, escreva aqui embaixo nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim, Jesus, me ajude a fazer a tua vontade. Glória a Deus. Quando você tem essa decisão no seu coração, nada pode te parar, o diabo não pode se levantar contra você, nada e ninguém pode te fazer cair em tentação, porque você está decidido a andar com o senhor. A Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei e eu creio que essa foi a melhor decisão que ele tomou na sua vida, porque assim Deus o abençoou. Então, meu irmão, não adianta a gente plantar pecado, a gente plantar na carne e querer colher bênçãos do senhor. Você que já tem me ouvido aqui diariamente, muitas vezes você não se arrepende dos seus pecados, você simplesmente recebe a palavra no coração, mas não a coloca em prática e a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, irmãos, eu quero ilustrar essa mensagem que eu trouxe aqui hoje, contando pra você uma história de um casal chamado Ananias e Safira. Está escrito no capítulo cinco do livro de Atos. A Bíblia conta que esse casal fazia parte da igreja primitiva em Jerusalém, que era uma comunidade que estava se espalhando muito e levando a mensagem de Jesus às pessoas. E aquela era uma época muito complicada, era uma época de perseguição, porque os religiosos da época não queriam que a igreja do senhor falasse de Jesus, porque afinal, os líderes religiosos achavam que Jesus era um herege, que Jesus não era o Messias, que ele não era o Messias e que ele não tinha ressuscitado coisa alguma, mas a vida daquelas pessoas estava transparecendo uma grande transformação e naquela época, irmãos, muito diferente da nossa hoje em dia, as pessoas eram muito generosas, as pessoas queriam ajudar uns aos outros e os irmãos que tinham propriedades, tinham casas, eles vendiam para arrecadar dinheiro e doar para os mais necessitados e principalmente para contribuir com a expansão do ministério e o interessante, irmãos, é que ninguém era obrigado a nada, eles faziam porque simplesmente amavam a obra do senhor e assim Ananias e Safira venderam um terreno que eles tinham e prometeram aos discípulos que eles doariam todo o dinheiro daquela negociação, mas eles decidiram ficar com uma parte do valor e não contaram nada a ninguém e no dia que foi entregar o dinheiro o apóstolo Paulo recebeu uma revelação do Espírito Santo a respeito daquela mentira e ele confrontou Ananias que acabou não dizendo a verdade e como consequência daquele erro o homem caiu morto na mesma hora dá pra acreditar e não acaba por aí irmãos a sua esposa Safira não sabia o que tinha acontecido com Ananias e ao ser questionada pelo apóstolo Pedro a respeito do dinheiro da venda do terreno ela contou a mesma mentira e acabou tendo o mesmo destino do seu esposo e naquele momento a Bíblia conta que toda a igreja ficou muito assustada e o temor a Deus cresceu no coração das pessoas. Irmãos, esse casal tinha liberdade de escolher o que fazer com o dinheiro da venda. Eles poderiam, por exemplo, manter a sua propriedade ou então vender e doar tudo ou não doar nada ou vender e doar uma parte do valor, mas o problema foi a escolha deles de mentir. E aqui nós vemos um ponto muito importante no erro de Ananias e Safira. Eles não tentaram apenas enganar a Deus, mas eles também agiram de uma forma que ameaçava a integridade da igreja. No capítulo dois do livro de Atos, a Bíblia nos conta que a igreja primitiva era muito marcada pela sinceridade, pelo amor, pela unidade e pela dedicação a Deus e ao próximo. Então, a atitude de Ananias e Safira poderia corromper os cristãos e prejudicar o crescimento da igreja de Cristo que estava apenas se formando ali. Então, irmãos, eu sei que a reação de Deus diante da desobediência daquele casal pode parecer muito dura à primeira vista. Afinal de contas, parecia ser só uma mentirinha na cabeça deles. Eles devem ter pensado assim, ah, o terreno é nosso, nós vamos ajudar a igreja e o que que tem de mais nós ficarmos com um pouco desse dinheiro? Ninguém vai saber mesmo. Só que irmãos, Deus sempre sabe das coisas que a gente faz e das coisas que a gente pensa e nós precisamos entender que Deus, ele enxerga além da superfície, Deus vai lá no fundo das profundezas do nosso coração e naquele caso, ele percebeu que o engano de Ananias e Safira, se não fosse confrontado, poderia se tornar algo muito pior, porque mancharia a imagem de Jesus diante de quem estava começando a aprender sobre ele. E antes de continuar essa história, eu quero te dizer uma coisa, Deus também é misericordioso. O perdão e a salvação são ofertas gratuitas que Deus dá para todos aqueles que recebem Jesus como seu senhor e salvador e se arrependem sinceramente dos seus pecados. A Bíblia diz que já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão unidos a Jesus. Só que naquele caso, irmãos, aquele casal optou por seguir com seu plano, mesmo sabendo que eles estavam enganando a Deus e a comunidade. E talvez você pense aí, mas por que será que o pastor está falando sobre isso hoje? É que irmãos, muitas vezes, a gente permite que o pecado entre no nosso coração, a gente não se arrepende e talvez coisas ruins não aconteçam a nossa volta, mas eu quero te dizer, o coração da gente acaba se esfriando quando nós desobedecemos a Deus e não nos arrependemos. Irmãos, a quantidade de cristãos hoje que estão nas igrejas, que estão ouvindo orações, lendo a Bíblia, mas o coração está distante do senhor, é uma coisa grandiosa, tem muitos e muitos irmãos que estão aí afastados do senhor, dando brechas para o inimigo, se assentando na mesa dos escarnecedores, andando com pessoas que não são de Deus, andando com pessoas que estão levando elas para o pecado. E eu sei, irmãos, que enquanto estivermos nessa terra, nós não seremos perfeitos, nós somos falhos, temos pecados, mas Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado e moraria dentro de nós e ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, se vocês já tem o Espírito Santo na vida de vocês, a sua vida não pode continuar a mesma. É claro que a salvação é pela graça, é por meio da fé, não é pelos nossos méritos, por aquilo que fazemos, mas a mudança de vida é um grande sinal de que nós já somos salvos, amém? Nós não fazemos coisas boas para sermos salvos, diferente do que muitas religiões pregam, nós não precisamos dar cesta básica, não precisamos fazer o bem ao próximo para alcançar a salvação, porque ao homem é impossível ser salvo pelos seus próprios méritos, mas quando Jesus entra na nossa vida, é inevitável que a transformação aconteça, não tem como continuar da mesma maneira e tem algo muito importante que eu preciso te dizer, as nossas boas obras não pode ser apenas para tentar impressionar as pessoas, para mostrar às pessoas que nós temos algo de bom, não, a nossa generosidade tem que ser completamente desprovida de vaidade, do desejo de aparecer, diferente de Ananias e Safira, que provavelmente prometeram doar todo o dinheiro da venda daquele terreno, somente pra ficarem bem vistos com a igreja, para chamar a atenção das pessoas em relação à generosidade deles. E por isso, irmãos, Jesus foi muito firme ao dizer que nós devemos fazer tudo para agradar somente ao senhor e não agradar a homens. E olha só o que ele escreveu em Mateus capítulo seis, ele disse assim, quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará, amém? Eu quero receber a recompensa do senhor, a recompensa do alto e eu tenho certeza que você também. Por isso, meu irmão, busque fazer todas as coisas, pensando em agradar a Deus e não pensando em mostrar somente pras pessoas. Deixe que Deus te defenda, deixe que Deus cuide da sua reputação diante dos homens. O seu papel é ser uma pessoa honesta, uma pessoa que busca a santidade e o próprio senhor mostrará a todos que a obra que tem acontecido na sua vida não partiu de você, mas partiu de Deus, amém? Olha, se você entendeu essa mensagem hoje, eu peço que você compartilhe esse vídeo, irmãos, com pelo menos três pessoas que precisam receber essa mensagem. Deus vai falar com elas da mesma forma que ele está falando com você agora e nesse momento nós vamos fazer uma oração, esse é um momento tão importante quanto a mensagem, é o momento em que nós falamos com o senhor e ele fala conosco, é o momento em que Deus trabalha no nosso coração e ele tira de nós toda a barreira, todo o empecilho, tudo aquilo que nos entristece. Eu sei que muitos de vocês estão tristes agora porque tem passado por lutas mesmo, seja pelas tentações, pelas provações, são problemas na família, mas não importa, Deus vai cuidar da sua vida a partir de hoje, amém? Então feche os seus olhos porque eu quero orar por você, vamos buscar o senhor, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, nós estamos aqui reunidos em oração, pensando sobre tudo aquilo que ouvimos e sobre o que a tua palavra nos diz. Ó meu pai, nós sabemos que muitas vezes nós nos perdemos, nós nos desviamos, nós nos deixamos levar por coisas que não são boas e esquecemos do que realmente é importante. Ó meu pai, a tua palavra diz que o senhor se agrada da sinceridade de coração. A tua palavra também diz que o senhor habita no mais alto e sublime trono, mas o senhor também habita com aquele que tem um coração quebrantado, um coração arrependido, disposto a te obedecer. Por isso, meu pai, sonda o nosso coração neste momento, vença em nós, senhor, algum caminho mal, algum pecado escondido, algo, meu pai, que desagrada ao senhor, nós não queremos isso mais, ó Deus, ajuda-nos a vivermos em santidade, meu pai, ajuda-nos, senhor, a cumprir a tua vontade aqui na terra. Como é difícil, meu pai, vivermos neste mundo cheio de atrativos, cheio de pecados, de provações, mas nós estamos aqui, ó Deus, te clamando, não nos deixe cair em tentação, na tentação de querer parecer algo que nós não somos ou de querer agradar aos outros. Ó meu pai, nós queremos de verdade sermos pessoas melhores, que fazem o bem sem esperar nada em troca. Meu pai, nós sabemos que o senhor vê tudo, o senhor conhece o nosso coração, então nos ajude a ter um coração limpo, um coração que age com amor, com verdade, que a gente não faça as coisas somente para mostrar aos outros, mas que a gente faça porque queremos seguir os teus caminhos. Ó Deus, nós somos falhos, somos pecadores e reconhecemos isso, mas também cremos que o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo o mal. Pai, nos ajude, senhor, a cumprir o teu querer, a fazer a tua obra. Para nós, isso é impossível, mas para o senhor, todas as coisas são possíveis. Pai, a nossa oração é simples, mas é de coração. Nós queremos seguir o caminho do bem, queremos ajudar quem precisa, queremos amar ao próximo e amar ao senhor. E desde já, meu pai, eu agradeço por nos permitir estarmos aqui em oração diariamente. Eu sei, meu pai, que muitos desses irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, estão cheios de pendências na vida, cheio de problemas, cheio de necessidades, meu pai, mas eu sei que o senhor está cuidando de nós, a tua palavra diz que antes que a nossa boca falasse algo, o senhor já sabe completamente o que nós estamos precisando. Meu pai, eu rogo por esta mulher que agora chora, senhor, esta mulher que não suporta mais as provações, essa mulher que não consegue mais vencer as batalhas do dia a dia, pai, são tantos problemas dentro de casa, no casamento, problemas com saúde, ó Jesus, nesse momento, eu oro por saúde na vida desta mulher e deste homem, eu repreendo toda obra maligna, todo plano de satanás contra esta pessoa, toda doença, eu amaldiçoo em nome de Jesus, eu amaldiçoo todo mal contra esta vida, todo mal que tem perturbado, que tem tirado noites de sono, que tem perturbado a paz, alegria, eu amaldiçoo todo mal, eu repreendo todo mal na vida dessa pessoa, neste lar. Senhor Jesus, eu te peço, cobre essa pessoa agora com o teu cuidado, com o teu manto de justiça, porque muitas vezes, meu pai, o inimigo vem acusando este homem e esta mulher que se sentem tão culpados por coisas que fizeram lá atrás, Jesus, a tua palavra diz que o senhor veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu sei, meu pai, que todos nós que estamos aqui, reconhecemos que a nossa maior doença é o pecado. Pai, perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes mentirmos ao nosso próximo, por tantas vezes fazemos fofoca contra o nosso irmão. Senhor, não permita, pai, que o pecado entre na nossa vida, no nosso coração e com isso o diabo encontre brechas para tentar nos afastar do senhor, para nos destruir. Pai, eu oro por esta família que tem sido destruída pela força do mal, essa filha que muitas vezes está afastada do senhor, tem andado com más amizades. Senhor Jesus, ouve a oração desta mãe, ouve a oração desse pai, esse menino que tem se afastado de Deus e tem andado por outros caminhos. Senhor Jesus, vá lá onde ele está, tira toda a rebeldia, senhor, tira a música do mundo, tira as más amizades, as drogas, a prostituição, a pornografia. Ó Senhor, meu Deus, eu te peço, dá-nos da tua santidade, alcança os perdidos, meu pai, neste momento e que o senhor, meu pai, possa falar conosco a partir de hoje, que a gente possa ouvir a tua voz e te obedecer. Ó meu Deus, eu te peço, fica conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos, amém. Glória a Deus. Ó meu querido irmão e minha irmã, não saia deste vídeo agora, eu sei que você recebeu a palavra, eu sei que você orou e eu sei que muitos de vocês estão com lágrimas nos olhos e por isso agora eu quero ser boca do senhor na sua vida, feche os seus olhos e imagine o próprio Deus falando com você agora, amém? Preste muita atenção. Meu querido filho, minha querida filha, eu ouço cada palavra sua, eu sinto cada emoção e eu vejo cada lágrima caindo dos seus olhos neste momento, enquanto eu falo contigo, meu filho e minha filha, antes mesmo de você se dirigir a mim, eu já conheço o seu coração e as profundezas de sua alma, não se preocupe, entrega os teus caminhos a mim e eu cuidarei de você, eu estou cuidando de tudo, muito mais do que você imagina, eu sei das vezes em que você se perde, das vezes em que você se sente sobrecarregado pelas tentações e pelo desejo de se encaixar neste mundo, mas lembre-se, eu criei você, a minha imagem e semelhança e eu coloquei no seu coração a capacidade de amar, de ser verdadeiro e de buscar a retidão. Quando você sentir que está se afastando do caminho, lembre-se de que eu estou sempre ao seu lado, te guiando e te sustentando, não há pecado, erro ou falha que possa te afastar completamente de mim. O sangue do meu filho Jesus é poderoso para te perdoar e te livrar de todo o mal. Lembre-se disso, o meu amor por você é eterno e incondicional. Eu estou sempre pronto para te perdoar, para te curar e te renovar, basta que você queira, então reconheça sempre suas falhas, não seja teimoso, não seja como aqueles que tem um coração endurecido pelo pecado, se arrependa sempre e o perdão sempre estará disponível para ti e fique tranquilo porque a minha graça, a minha proteção, estão sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu vejo as batalhas que você enfrenta e os fardos que você carrega, a minha luz brilhará nas trevas e restaurará a sua paz, a sua união e o amor entre vocês. E eu não paro de interceder pela sua família um minuto sequer, porque ela é a base da minha criação. Filhinho amado, minha filhinha amada, continue apenas me buscando em oração, ouvindo a minha palavra e a praticando. Então, em cada passo que você der, eu estarei te guiando. Você é muito amado e eu tenho uma grande obra preparado para você, com amor eterno, o seu Deus. Aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso, eu espero que você tenha ouvido a voz do senhor, creia, tome posse da mensagem que foi trazida hoje e eu te espero então no próximo vídeo que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Meu irmão, me responda uma coisa, como está a sua vida emocional, espiritual e financeira. Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus, mas você não precisa passar por isso, você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, mas pra isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma videoaulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil e todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi ir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço. Música 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 Música